Os receios em relação ao impacto do avanço da inteligência artificial afetando os empregos podem estar um pouco exagerados. Pelo menos, é o que aponta uma nova pesquisa realizada pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Será mesmo? Vamos conferir. O Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do MIT, ou o conceituado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, investigou um tópico que tem intrigado a nova realidade dos empregos pelo mundo, os avanços da automação por inteligência artificial. Os resultados dessa pesquisa abordam questões vitais, como, por exemplo, quais empregos poderão ser automatizados pela tecnologia, quando isso aconteceria, e qual seria o impacto econômico dessa nova situação. Para quem tem adotado um tom mais preocupante, os pesquisadores apresentaram pontos inesperados e mais otimistas para os trabalhadores humanos. Um dos destaques, segundo as análises, é que apenas 23% dos salários pagos atualmente aos profissionais por trabalhos que envolvem tarefas visuais seriam economicamente viáveis para serem automatizados com inteligência artificial avançada. Neil Thompson, cientista de pesquisa do Laboratório do MIT e coautor do estudo, sugere que a disrupção causada pela tecnologia pode ser mais lenta e menos dramática do que se previa anteriormente. Ele reforça que, embora haja potencial significativo para a inteligência artificial automatizar tarefas, muitas delas ainda não são atraentes para a automação. O estudo se concentrou em empregos que exigem análise visual, como inspeção de produtos para controle de qualidade. Mas há um detalhe importante. A pesquisa do MIT não analisou os impactos nos empregos que poderiam surgir por causa dos modelos generativos, como o chat GPT. Os pesquisadores modelaram o custo de um sistema de inteligência artificial capaz de substituir completamente o emprego, avaliando se as empresas estariam dispostas a arcar com esses custos. Um exemplo analisado foi a profissão de padeiro, com foco na verificação da qualidade dos alimentos. No entanto, os pesquisadores reconhecem que o estudo tem limitações. Ele não considera casos em que a tecnologia pode complementar em vez de substituir o trabalho humano ou criar novos empregos e tarefas que não existiam anteriormente. Também não leva em conta todos os custos que podem ser potencialmente economizados com modelos avançados, como o GPT-4. De qualquer forma, a pesquisa do MIT oferece uma perspectiva importante sobre o futuro da inteligência artificial no trabalho. Ela nos faz questionar como a automação pode se integrar à realidade dos trabalhadores sem necessariamente eliminar empregos. Nas últimas semanas, imagens impressionantes têm mostrado a Islândia passando por momentos bem preocupantes por causa da erupção de um vulcão. Agora, detalhes dessa ameaça foram registrados do espaço por um satélite da NASA. Vamos ver. No sudoeste da Islândia, a atividade vulcânica tem sido um motivo de grande preocupação, com uma segunda erupção ocorrida há poucos dias, próximo à região de Grindavik, em menos de um mês. Essa atividade geológica resultou na abertura de fissuras e no fluxo de lava, que chegou a atingir algumas casas. Imagens de satélite da NASA revelaram que ainda há uma grande quantidade de calor emanando dessa falha geológica. As autoridades islandesas alertam que o fluxo de lava continua e que novas fissuras podem se abrir a qualquer momento. Um sensor infravermelho térmico a bordo do satélite Landsat 9 da NASA indicou a presença dessas fissuras ativas. A NASA também reportou que os fluxos de lava da erupção anterior, ocorrida em dezembro de 2023, ainda estão visivelmente vermelhos, sinalizando que a atividade vulcânica na região permanece ativa. A Islândia, situada entre as placas tectônicas norte-americana e euro-asiática, é um terreno fértil para atividades vulcânicas. A falha geológica que atravessa a península de Reykjanes, onde Grindavik está localizada, é uma fonte constante de preocupação. Com 33 vulcões ativos catalogados, o país testemunha uma erupção em média a cada 4 ou 5 anos.